Fala pessoal, tudo jóia? Aqui é o Paulo Gentil e hoje eu vim conversar com vocês sobre o abdominal remador. Eu aproveitei aí, eu e a Mayara estamos dando uma passeada aqui por Miami, eu aproveitei que a gente estava fazendo aquele treininho ali em Miami Beach e peguei ela de cobaia rapidamente para explicar algumas coisas. Então eu tenho aulas muito completas, são sequências de aulas que eu tenho sobre isso no Nerdflix, que vocês vão poder acompanhar tudo com calma, todos os detalhes, ver toda a fundamentação, até porque aqui eu vou citar vários artigos, mas eu não tenho condição de passar todos, dar o nome de todos, eu vou dar as informações e depois vocês podem se aprofundar por lá. Até porque essa sessão de teoria na prática é justamente para complementar as aulas teóricas do Nerdflix, para você entender todos os conceitos e depois colocar em prática. E mais uma informação muito importante, eu não estou pretendendo tirar barba, eu rejuvenesci esses anos aqui, mas é porque eu estava aqui em Miami, aí minha barba estava muito grande, aí eu comprei uma máquina e eu fui passar e acabei botando um pente muito ralo. Então eu estou querendo deixar a barba maior, acabou que eu raspei, mas já já ela cresce de novo, isso não é um problema. Então aproveita já e peço para vocês deixarem o like no vídeo, colocarem para seguir o canal e ativarem todas as notificações para não perderem nada, nada, nada do que eu posto por aqui. Então pessoal, vocês pediram, né? Eu e a Mayara estamos aqui em Miami, Miami Beach. E aí a gente vai fazer a demonstração do abdominal remador. Deixa eu posicionar a câmera aqui para vocês. Vai lá, amor. Está meio quentinho o chão. Meio? Meio, né? Vai lá, amor. Pronta? Pode fazer. Aproximar e se faz. Pode fazer, amor. O completinho. Faz três assim. Agora, amor, faz daquele jeito sem encostar. Agora, amor, tenta fazer sem bater as costas no chão. Claro, sem encostar. É. Você vai no joelho e quando voltar não encosta o ombro no chão. Não encosta. É. Isso, garota. Joia. Pode parar, pode parar. Pode voltar para a sombra. Já, já eu analiso e mando para vocês. É, né? Visual bom, lugar bom, tudo bom, né? Eu não estou muito bom sem barba, sei lá. Mayara não gostou na hora. Diz que eu fico mais jovem, mas Paulinho também acho horrível. Mas vai voltar, vai voltar. Então, pessoal, vamos fazer algumas observações a partir daquilo ali que vocês viram, né? Da execução da Mayara. E aí, como eu falei, eu vou citar estudos, vou citar brevemente alguns conceitos e o conceito aprofundado de treino de abdômen. Quais os melhores exercícios? Quais fazer? Quais não fazer? Vai estar tudo disponível no Nerdflix, na sequência de aulas sobre abdômen. Vamos lá, então. Começando do começo. O fato de você iniciar com a perna estendida não tem nenhum problema. Eu sei que antigamente a galera falava que no abdominal você não poderia ficar com a perna estendida porque faria mal para a coluna, trabalharia músculos que não eram para trabalhar. Isso não é verdade. Tem um estudo que foi publicado no Journal of Strength and Conditioning Research, que nesse estudo eles fizeram a comparação do abdominal com o pé estendido, com a perna flexionada. E o que eles verificaram é que não muda basicamente nada. A ativação do abdômen não muda, não tem influência nessa questão da lombar. E a variação que tem na questão do flexor de joelho ali do reto femoral, ela é muito pequena. Então, nesse ponto aí, vocês podem ficar tranquilos que ele não é problemático. Agora, tem algumas coisas que não é que tornam o exercício ruim, mas coisas que a gente precisa observar, né? Por exemplo, o fato do braço para trás. O braço para trás é legal. Eu tenho, né, vídeo falando dessa questão de usar o braço para trás, até no próprio Teoria na Prática, que isso pode intensificar bastante o exercício do abdômen, que é muito legal. Eu até uso uma balança para mostrar para vocês quanto de carga mais você consegue colocando o braço para trás. Mas aqui o problema é que o braço não fica atrás. O braço é lançado para trás e depois ele é lançado para frente. Então, você vai perceber, né, que esse braço é lançado para frente para dar um impulso. E esse impulso que o braço te dá, ele vai fazer com que parte da flexão de tronco seja assistida. E essa flexão de tronco, então, vai ser realizada com menos necessidade de contração dos músculos abdominais. Então, essa questão de jogar o braço para trás e para frente, isso pode tornar o exercício mais fácil e trazer o menor trabalho dos músculos abdominais. Um outro problema, né, seria a questão do ponto de descanso, porque também não é um problema você estar com a perna estendida. Mas o que vai acontecer? Quando você encosta todas as suas costas, você encosta as suas mãos lá atrás e você encosta a perna no chão, você tem um ponto de descanso ali no final da fase excêntrica. E aí, dependendo do tempo que você fica ali, né, você vê que a galera encosta a cabeça, desce, respira e volta, você pode passar aí um terço ou até mesmo metade da sua repetição fazendo basicamente nada em um ponto muito grande de descanso. Tem um terceiro ponto, né, que também tem a ver com relaxamento e agora não é no final da fase excêntrica, é no final da fase concêntrica, que é quando o seu tronco e os seus joelhos se aproximam. Eu falo sobre essa questão da angulação nas aulas sobre abdominal aqui do Nerdflix e aí o que eu falo? Eu mostro um estudo de pesquisadores coreanos que mostrou o quanto os músculos do abdômen trabalham quando você está a 30 graus em relação ao solo, a 60 graus e a 90 graus. E basicamente, né, a 30 graus é quando você tem maior trabalho e a 90 graus o trabalho é muito pequeno. E o que vai acontecer no final da fase concêntrica desse abdominal remador? Você vai ver, por exemplo, aí que a maior está com 84 graus aproximadamente em relação ao solo, ou seja, é mais um ponto em que o abdômen fica muito próximo do descanso. Então, além disso, né, o fato de você jogar o braço pra frente quando o braço passa no final do abdominal remador, né, que você abraça os joelhos e o seu braço ele passa da linha ali do eixo de movimento que estaria mais próximo do quadril, você desloca mais ainda o seu centro de gravidade pra frente e ao deslocar o seu centro de gravidade pra frente, você diminui a intensidade, porque você vai lembrar também aqui no Teoria na Prática que eu falo sobre alavancas e você vai lembrar que a força que o seu músculo vai fazer, né, a resistência que é criada para o seu músculo, é um múltiplo, é um produto da distância, da carga que está sendo empregada em relação, pela distância do ponto em que essa carga está sendo empregada. Então, o seu centro de gravidade indo muito pra frente, que é o ponto onde a carga está sendo, está incidindo, ele se aproximando muito do quadril, é outro ponto que favorece o descanso dos seus músculos. Então, perceba, né, que tem alguns pontos que você precisa observar e são pontos que podem fazer com que o exercício não seja tão bom assim. Olha, se você está fazendo desse jeito, né, e está muito difícil, você não tem o que mudar. Mas à medida que esse exercício for ficando fácil, você pode começar a tentar modificar esses pequenos detalhes que eu falei. Por exemplo, ponto número 1, não deixar a perna bater no chão. Vocês viram que eu pedi isso pra Maiara. A partir do momento que sua perna não bate no chão, você vai ficar numa ação isométrica ali do abdominal. E mais uma vez eu falo lá na aula do Nerdflix que essa questão de ficar com a perna elevada, ela te traz um trabalho de abdominal similar ao da prancha. Então, o fato de você nunca bater os pés no chão, quer dizer que seu abdômen nunca vai descansar. Se você quiser ter menos descanso ainda, né, o que você pode fazer é não bater braços e costas no chão. Porque aí você não tem esse ponto de descanso, você tem menos impulso pra você iniciar. E aí você, além de não deixar o abdômen descansar no final da fase excêntrica, você tira um pouco desse impulso. Então, mais difícil ainda. O ponto número 3, né, que é reforçando o anterior, é quando você não bate o braço no chão e você não dá impulso com o braço. Então, você poderia simplesmente manter o braço parado atrás das costas ou quando você subi-lo, não deixar o seu braço passar da linha da cabeça. Isso daí também poderia ajudar com que você tivesse mais intensidade ainda. Agora, repara, que você pode chegar agora e até pode falar no comentário. Puts, eu fui tentar fazer e não saiu nenhum. Então, esses pontos você vai incrementando na medida que você precisa intensificar o exercício. Aí a gente tá indo pro outro ponto, né, que seria o descanso final. que é você não aproximar tanto assim o seu tronco do seu joelho, você deixa um pouco mais distante e você não avança o seu braço. Você avança o seu braço até ele chegar na linha da cabeça ou até ele chegar na frente do corpo. Então, você não joga ele passando dos seus joelhos. Então, se você somar tudo isso, né, você vai fazer um movimento muito difícil, muito mais intenso e aí você pode aproveitar melhor se você já estiver no nível avançado e se o abdominal estiver fácil. Então, perceba. Galera, eu vou tentar fazer uma demonstração aí do jeito mais difícil, né, que a Mayara que tá deitada ali agora, ela falou, mas eu não consegui. Eu falei, amor, você não conseguiu. Então, vamos ver se eu consigo fazer com todos os pontos de dificuldade. Vamos lá. Então, seria mais ou menos aqui, né, eu começo daqui, eu começo do tronco elevado e eu faço isso aqui, ó, tá vendo? E eu retorno. Então, eu posso fazer isso aqui e retornar. Eu acho que você consegue sim, amor, nem é tão difícil assim. É, depois você tem. Então, pode ser uma variação, né, ou se você quiser começar só de um ponto, você vem e só vem até aqui. E só vem até aqui, entendeu? Não passa. Só até aqui. E aí você vai colocando mais dificuldade de acordo com o que eu fui falando antes. Você pode estar com os braços cruzados aqui, elevado, aí você vem e retorna. Então, são várias possibilidades, colocando em prática tudo que eu falei. Amor, você conseguiria sim, viu? É porque eu deixei ela descansar, ela é fortona, o abdominal estiver fácil. Então, perceba, né, eu não tenho nada contra o abdominal remador. Ele é um ótimo exercício. Eu até acho bacana, né, que esses movimentos básicos foram resgatados. Agora, se você quiser fazê-lo com ainda mais intensidade, essas dicas serão valiosíssimas pra você. Então, depois me conta como é que ficou, se você deu conta de fazer modificando todos esses pontos, ou se você só modificou um ou dois e já foi suficiente. Aguardo vocês nas próximas.